Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta segunda-feira. Convido o senhor segundo-secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 84ª sessão ordinária. Aos 18 dias do mês de setembro de 2018, no plenário do Centro Legislativo, o presidente Aníbal Cúria, às 16h27min, foi registrado o quórum necessário de parlamentares. O senhor presidente, deputado Ademar Traiano, secretariado pelos senhores deputados, o senhor Pláuto Miró, primeiro-secretário, Ademir Bier, na função de segundo-secretário, abre aspas, sob a proteção de Deus. Fecha. Iniciou os trabalhos da 84ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Antecipada do dia 19 de nove de 2018, quarta-feira, passando ao senhor segundo-secretário, a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a número 83 de 18 de nove de 2018, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade, não havendo expediente a ser lido e nem oradores inscritos nos orais do pequeno e do grande expediente, no horário das lideranças usaram da palavra os deputados Márcio Pacheco, Bloco PRB, PPL e PSL, que foi aparteado pelos deputados Terceiro Turino, e por o senhor Lemos, Evandro Araújo e Anibeli Neto, e Itadeu Venere, oposição. Em cerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausentes os deputados Dr. Batista, Pedro Lupion e Péricles de Mello, com justificativa de ausência o deputado Jonas Guimarães, e, em licença, o deputado Ratinho Júnior. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia, foi adiado na forma regimental o requerimento do deputado Tadeu Venere, apoiado por outros deputados, protocolado sob o número 4493, barra 2018. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para segunda-feira, dia 24 de setembro, a hora regimental. Levante-se a sessão. Assim se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Se são encerradas as 15 horas e 59 minutos, registrada a presença de 49 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão, apresente, a ata. Encerrada a discussão, a ata aprovada. Consulto primeiro ao secretário, se é expediente a ser lido. Ofício número 3.212 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado professor Lemos. Ofício número 3.237 de 2018 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Ofício número 3.231 de 2018 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado delegado Recalcati. Resposta do IAP a requerimento de autoria do deputado Périco Isoli Bendemelo. Ofício número 2.737 de 2018 da Caixa Econômica Federal, comunicando liberação de créditos de recursos financeiros. Ofícios número 254 a 263 de 2018 do Gabinete da Governadora, comunicando a sanção aos projetos de lei, convertidos em lei, em setembro de 2018. Era só, senhor presidente. Registro a presença na Casa da visita dos alunos do curso técnico da Secretaria Escolar do Colégio Estadual Arnaldo Busato de Pinhais, acompanhados pela professora Eliana e Everton. Pequeno expediente, primeiro orador escrito, deputado Tercílio Turino. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Romanelli. Senhor presidente, a chefia do Poder Executivo encaminhou a essa casa duas mensagens. Uma delas trata, foram protocoladas na última quinta-feira. Uma delas trata da propositura, de uma mensagem que propõe, uma propositura, obviamente, que trata da concessão do refis para o setor empresarial do Paraná. Esse é o primeiro ponto. Mas eu queria dizer à vossa excelência que há uma outra mensagem que foi encaminhada pela chefia do Poder Executivo, que é extremamente importante ser votada, porque ela corrige, presidente, gostei que a vossa excelência me prestasse atenção em relação a ela, ela corrige um projeto de lei que foi elaborado por mim, pelo deputado Tiago Amoral, Alexandre Cury, Cobra Repórter, Pedro Lupion e diversos outros parlamentares. Nós fizemos uma correção, por amplo consenso, aliás, dessa casa, de poder tratar daquela questão do valor adicionado do ICMS dos municípios que são atingidos pelas represas do Rio Paranapanema, porque o ICMS daí, ou seja, o valor adicionado só ficou para os municípios de São Paulo. Nós fizemos uma correção nisso, sem tirar um centavo de nenhum outro município, apenas para fazer o que era a justiça. Ocorre que na redação da lei que foi aprovada, sancionada e está em vigor, não há um limitador. E aí nós cometeríamos uma grande injustiça se não votarmos esse novo dispositivo, essa nova redação, aos demais municípios, que são 33 municípios, nós vamos causar um prejuízo para os outros municípios do Paraná, excluídos esses 33, que teriam um ganho, que na minha avaliação não é o correto. Então, eu quero apelar, Vossa Excelência, que essa mensagem seja votada, porque a lei orçamentária vem à casa e vem com índice definitivo. Então, é uma lei que tem que estar, pelo menos em tramitação, sob o risco de causarmos um grande prejuízo aos demais municípios com força da interpretação que foi dada a norma que a casa votou. Então, eu faço um apelo, Vossa Excelência, que seja feita a leitura dessa mensagem, que é uma mensagem, vou repetir aqui a Vossa Excelência e os demais parlamentares, é uma mensagem a favor do interesse público, preserva o direito de todos os municípios, não vamos cometer nenhum ato de injustiça em relação à receita de ICMS de nenhum município no ano que vem, mas nós necessitamos apoiar, aprovar especificamente essa lei. Acho que Vossa Excelência conhece a matéria, faço um apelo para que possa fazer a leitura dessa mensagem. Deputado Romanelli, na verdade, vieram duas mensagens, eu não havia me atentado para esta. Eu vou solicitar já assessoria para que traga aqui, para que possamos fazer a leitura. Em relação a outra mensagem, eu, inclusive, comuniquei ao líder do governo, eu não farei a leitura e não vou colocar na pauta essa matéria nesse período, até porque fui notificado pelo procurador eleitoral do Ministério Público Federal e, portanto, eu não vou fazer a leitura e esse tema nós poderemos voltar a discutir após as eleições. Perfeitamente, presidente. Primeiro orador escrito... Eu agradeço, Vossa Excelência, pela decisão tomada. A mensagem é número 39, que eu requeria a vocês. Já em seguida faremos a leitura. Muito obrigado. Havia sido escrito inicialmente o deputado professor Lemos. Então, faremos a inversão. Fala o Turini e, na sequência, deputado professor Lemos. Senhor presidente, senhores deputados, estou vindo aqui hoje nessa tribuna para me manifestar a respeito de um assunto que eu acho extremamente importante aqui para o Paraná, que é com relação à questão dos pedágios. Nós temos, aí na pauta de discussões, já que nós estamos há poucos dias das eleições, eleições importantíssimas, não só aqui para o nosso Estado, mas para o Brasil, já que nós vivemos um momento conturbado, um momento de muita dificuldade, a pior crise política e econômica da história. E nós temos desafios enormes pela frente, não é só do ponto de vista econômico, é do ponto de vista social, mas também outros temas que interferem na vida das pessoas. Eu falei aqui recentemente da tribuna sobre o desafio da saúde, falamos das universidades, mas um assunto que até eu não tenho assistido todos os programas eleitorais, que eu gostaria de ouvir a opinião dos candidatos ao governo do Estado é com relação aos pedágios. Nós temos ouvido falar, assim, superficialmente, que os contratos que vencem em 2021, ou seja, daqui a três anos, que não serão prorrogados, mas até 2021 nós temos questões importantes. Por exemplo, as obras que estão programadas. Todas aquelas obras que estavam programadas lá para o início do contrato, na época que o Lerner era governador, ele, através de um aditivo, jogou para os últimos cinco anos do contrato. Vou citar como exemplo a rodovia do Café, a BR-376, uma das rodovias mais importantes do Estado. Liga o norte do Paraná, a Curitiba, o Porto, a outras cidades do sul do país. Essa rodovia, 376, a extensão de Ponta Grossa até Apucarana, 245 quilômetros, permanece no contrato que deveriam ser totalmente duplicadas. E nós fizemos aqui, recentemente, um pedido de informações para o DR. E veio a grande surpresa, que 92 quilômetros não serão duplicados. Ora, nós estamos pagando aqui, desde 1997, há 21 anos atrás, para ter a duplicação, para ter os benefícios, para ter segurança nas estradas, e agora, no final do contrato, o pessoal vem dizer que não tem dinheiro, se nós estamos pagando, para fazer os 245 quilômetros. Ou seja, 40% das obras não serão feitas. 40% da rodovia não vai ser duplicada. A população vai ter que lutar. E aí que eu queria ver a posição dos candidatos, para saber o que vai ser feito com essas constitucionárias, nesses últimos três anos, já que o contrato vai vencer em 2021, e o governador, o próximo governador, que vai ter que tomar essas providências. Então, essa é uma questão que eu queria ter clareza aí. E a outra questão, senhores deputados, senhora deputada, é o seguinte, com relação ao pedagiômetro, nós aprovamos aqui nessa casa, em dezembro, no finalzinho de dezembro de 2015, nós aprovamos aqui o projeto, e que virou lei do pedagiômetro. Passados quase três anos, a lei não foi implantada no Paraná. Não está implantada. Eu vou ler aqui o número da lei. é a lei número 18.696, publicada no dia 8 de janeiro de 2016. Deputado, Vossa Excelência tem um minuto, ou fala no horário do seu partido? Gostaria de falar no horário da liderança. Pois não, mais dez minutos. Repetindo, a lei é número 18.696, do dia 8 de janeiro de 2016, e que diz no artigo 1º, o sistema de coleta e armazenamento de dados e tráfego e de arrecadação oriundo dos contratos que integram o programa de concessões do Estado do Paraná, implantado, mantido e operado pelo Departamento de Estrada de Rodagem, DR, diretamente por meio de terceiros, será realizado por equipamentos contadores de tráfego e de arrecadação em moeda corrente, inclusive considerando sistemas de pedágio eletrônico, o via fácil, devendo ser atendidos várias especificações. No artigo 3º, diz o seguinte, as informações constantes no artigo 1º desta lei deverão ser divulgadas à população em tempo real, por meio de ferramenta online ou física de fácil acesso. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O prazo para início da operação será de 180 dias, ou seja, em julho de 2016. Já se passou 2016, 2017, estamos já final de setembro de 2018 e não foi implantado. Consigo a parte, deputado. Já considerei em seguida. Deputado Nelson Loerse. Doutor Terce. Fiz vários pedidos de informações. O último, a resposta em maio. E a GEPAR diz o seguinte, que notificou várias vezes o DR e o DR não implanta, que ela ia passar a fazer sanções para o DR. Olha só. Depois de tanto tempo, por que é importante o pedagiômetro? Ele é importante porque nós vamos saber qual o número de veículos que passa por minuto, por hora, por dia, por mês, por ano, e quanto se arrecada. Isso significa transparência. Isso significa respeito às pessoas que usam as rodovias que são pedagiadas no estado do Paraná e não está implantado e não sabemos quando vai ser implantado. Por isso que eu estava dizendo aqui. Quem é candidato a governador tem que dizer o seguinte, no primeiro mês do meu governo vou implantar o pedagiômetro e nós vamos divulgar porque depois de 21 anos o DR, o estado nunca contou e não sabe quanto que se arrecada e qual o número de veículos que passa por cada praça. Isso é um absurdo. Tem uma parte, deputado Nelson Lerz. Quero parabenizar a vossa excelência pelas colocações e pela preocupação. A gente aprovou essa lei aqui na Assembleia, foi uma vitória dessa casa, uma vitória dos deputados para nós termos o controle, sabermos realmente a real situação, quantos veículos trafegam por dia nas praças de pedágio do Paraná, qual montante é arrecadado, até para a população ter um controle e saber se as obras prometidas vão ser realizadas ou não. E existe uma grande preocupação, deputado Tercílio, eu tenho andado bastante pelo Paraná fora, vejo as estradas com bastante problema, inclusive as pedagiadas e o contrato vence em 2021. Será que essas empresas que ganharam muito dinheiro com pedágio e vêm ganhando vão entregar essas rodovias em perfeitas condições de tráfego e será que essas empresas vão fazer as obras que restaram. Eles tiraram boa parte das obras dos contratos, mas assim mesmo restaram muitas obras, obras de duplicações, de acesso, trincheiras e eu entendo que nós temos cobrado isso tudo e eu acho que nós temos que cobrar ainda mais para que em 2021, quando vencer os contratos, nós tenhamos as rodovias de volta devolvidas à União, ao Estado e que tenham as obras concluídas, aí sim que o novo governo possa fazer um novo certame licitatório com um preço justo, no mínimo uma redução de 60% do preço que se cobra hoje para atender bem as demandas do povo do Paraná e o pedágio deixar de ser um entrave para a economia do interior do Estado. Então, parabéns a Vossa Excelência pelas colocações, estamos juntos nessa luta, a frente parlamentar contra a prorrogação que foi importante, evitamos que se prorrogassem os contratos. O próximo passo é exigir que se realizem as obras e fazer um novo certame licitatório que com certeza será a solução a partir de 2021. Obrigado pela parte, deputado. Eu que agradeço, deputado, e concordar com Vossa Excelência que a frente parlamentar contra a prorrogação desses contratos de pedágio, contratos que são extremamente lesivos às pessoas e ao setor produtivo, então, a frente parlamentar teve um papel fundamental que percorreu o Estado do Paraná junto com a sociedade, com o setor produtivo e foi graças a esse movimento que nós impedimos realmente que ocorresse a prorrogação por mais 25 anos desse contrato. E hoje, a população cobra que tem que ter uma solução, então, quem assumiu o Palácio Iguaçu vai ter que, de imediato, começar a estudar para verificar qual o modelo de contrato de pedágio daqui para frente. Mas, a questão do pedagiômetro, a Assembleia Legislativa também fez o seu papel. Nós fizemos aqui a lei junto com todos os deputados, a lei foi sancionada, está em vigência, infelizmente, nós não conseguimos colocar a lei em prática. Nós queríamos o compromisso, já no início do próximo governo, que realmente, quem assumiu o Palácio, quem for o novo governador ou governadora, que possa realmente implantar o pedagiômetro e, de uma vez por toda, a gente fique sabendo quantos veículos passam em cada praça, são 27 praças, e qual o valor que cada praça está arrecadando aqui no Estado do Paraná. E vamos comparar, depois da implantação do pedagiômetro, com o que era anunciado antes, porque esses dados, essas informações, são únicas, exclusivamente, das concessionárias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem encaminhada pela governadora. Mensagem número 40 de 2018, encaminhada pela governadora Cida Borghetti, projeto de lei que objetiva dar nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.491, de 21 de dezembro de 1990, que estabelece critérios para a fixação dos índices de participação dos municípios no produto de arrecadação de impostos sobre operação relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transportes interestaduais e intermunicipais e de comunicação ICMS. Era só, senhor presidente. Próximo orador escrito, deputado, o professor Lemos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los. Quero cumprimentar todos e todas que acompanham pelos meios de comunicação. Quero cumprimentar especialmente quem nos visita no dia de hoje. Nós temos lideranças, nós temos lideranças de vários lugares visitando a nossa Assembleia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quero aqui, senhor presidente, pedir para a vossa excelência para pautar aqui no plenário dois projetos. um projeto é o 521 de 2015. Ele revoga a lei 16, 656 de dezembro de 2010. Essa lei de 2010, ela garantiu a viúvas de ex-governadores um salário que atualmente chega a 33.800 reais por mês, por ter sido, então, esposa, companheira de ex-governador. isso é um absurdo. Não é a primeira vez que eu apresento esse projeto. Na legislatura passada, já apresentei, porque isso é um privilégio. Observe que vários estados não têm esse privilégio. O Paraná tem. são seis estados que ostentam esse privilégio. Mas o Paraná ostenta o privilégio de ter aposentadoria para governador e mais um privilégio. Quando esse governador falece, transfere esta aposentadoria para a viúva. Então, é diferente dos demais estados. Isto é um absurdo. Não é a primeira vez que eu apresento nesta casa. Já no mandato passado, nós perdemos no voto. Faltaram três votos para a gente acabar com esse privilégio. Isso vale para governador também. Para governador, juntamente com o deputado Mauro Moraes, nós apresentamos uma proposta de emenda constitucional, a PEC número 3, que esta vai alterar o artigo 85 da Constituição para acabar com o privilégio que garante uma aposentadoria integral de R$ 33.800,00 a ex-governadores. Quando nós apresentamos esses projetos já no mandato passado, tinha nove estados brasileiros que ostentavam esse privilégio. Agora são seis. Porque, gradativamente, esse privilégio está sendo extinto no Brasil inteiro. Não existe mais para presidente da República. O último presidente que recebe aposentadoria como ex-presidente é o Sarney. Os demais não recebem. Porque a Constituição de 88 não permite mais. Por isso, em alguns estados, a OAB conseguiu derrubar na justiça. Foi o caso de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul. E Santa Catarina, um deputado também do PT, o padre Baldeceira, conseguiu, em dezembro do ano passado, aprovar a revogação do privilégio para os governadores. Nós, aqui, na Assembleia Legislativa, devemos também aprovar. Porque eu estou acompanhando, inclusive, a campanha eleitoral. Tem candidato a deputado propondo que, se for eleito, vai apresentar o projeto aqui. Ora, o projeto já foi apresentado aqui, está aqui para ser votado. Tem candidato a governador que está propondo que vai acabar com a aposentadoria de governador se for eleito, que vai, inclusive, devolver o avião, que vai vender a casa de governador e que vai acabar com a aposentadoria de governador. Ora, então, nós podemos acabar aqui. agora tem que vir para o plenário. Não foi falta de apresentar o projeto. Não foi falta de coletar assinatura dos deputados para protocolar a PEC. A PEC número 3, que acaba com a aposentadoria de governadores do Estado do Paraná, ela é da minha autoria e da autoria do deputado Mauro Moraes, mas ela é apoiada... Deputado, Vossa Excelência, já está falando no horário do PT. Obrigado, senhor presidente. Então, esta PEC tem a autoria do professor Lemos e do deputado Mauro Moraes, mas ela é assinada por mais de 20 deputados. Então, eu quero fazer um apelo ao nosso presidente para fazer chegar no plenário esta PEC para acabarmos com o privilégio que beneficia quem governa o Paraná. Nós temos um caso aqui de um governador que assumiu por 39 dias o cargo de governador e foi aposentado. Ele faleceu, a viúva recebe até hoje 33.800 reais. Isto é um absurdo. agora, não é falta de ter deputado aqui para apresentar o projeto. Nós apresentamos. Agora, queremos que venha para o plenário para a gente votar. Eu citei aqui o deputado Ratinho Júnior, que como candidato ao governador na televisão e no rádio está propondo que se eleito vai acabar. Mas não é o governador que acaba. quem acaba é quem criou. Quem criou esse privilégio foi esta Assembleia. E ele, como deputado, também pode ajudar votando o nosso projeto aqui para acabar já. Não precisa nem esperar a eleição. Nós podemos e devemos acabar com esse privilégio. Porque quem governa o Estado, quando termina o mandato, não tem problema nenhum para arrumar emprego, se quiser arrumar emprego. Não tem problema nenhum. Aliás, todos os ex-governadores do Paraná não tiveram nenhum problema. Vários deles, inclusive, se elegeram senador da República. Então, não tem problema. Outros são grandes empresários, empresários de várias áreas. Não tem nenhum ex-governador precisando de ajuda. Todos têm todas as condições de viver com dignidade. Então, esse privilégio, ele precisa ser extinto. A OAB há sete anos está na justiça para acabar com esse privilégio. É uma vergonha para nós esperarmos a OAB e até o Supremo Tribunal Federal para acabar com o privilégio que esta Assembleia criou no passado. Está no artigo 85 da Constituição, que foi aprovado aqui em 89. E a gente está tentando acabar com esse privilégio. Precisamos do apoio da população, precisamos do apoio da imprensa, porque se a imprensa também não ajudar, a população não toma conhecimento que o Paraná paga. O Paraná é um dos seis estados que paga. Basta ficar um mês como governador, que sai aposentado, sem pagar a Previdência. Isto é privilégio. Isto tem que acabar. Estamos aqui fazendo esta luta, não é falta de apresentar projeto, está tramitando aqui na Casa, desde 2017, pela segunda vez, a PEC número 3. Você que está assistindo, nos ajude, cobre, para que a gente acabe com esse privilégio. E para viúvas de governadores, esse privilégio não existia, passou a existir a partir do dia 10 de dezembro de 2010, quando aqui foi aprovado nesta Casa um projeto de lei, de iniciativa também de deputado, a lei foi aprovada, lei 16, meia, cinco, meia, do dia 10 de dezembro de 2010. De lá para cá, as viúvas de governadores, a partir de janeiro de 2011, passaram a receber, deputado Turini, o mesmo salário de governador. A dona Arlete Richa, por exemplo, porque o marido foi governador do Paraná, recebe 33.800 reais dos cofres públicos. Mas não é só ela, tem outras viúvas também. São milhões por ano tirado dos cofres do Paraná. Esse dinheiro faz falta para a educação, faz falta para a saúde, faz falta para a segurança pública. Esse dinheiro faz falta para fazer obras a favor do nosso povo. E quem recebe esse dinheiro não está precisando dele. Então, por isso, quero aqui fazer um apelo para que venha para a pauta o quanto antes. Não precisamos esperar o ano que vem. Os projetos estão tramitando e podemos aprová-lo aqui, acabando com esse privilégio que contraria o interesse público. Próximo orador, deputado Tadeu Veneri, no pequeno expediente. Vou usar o horário da oposição, senhor presidente. Pois não. Então, não há mais nenhum orador escrito, vamos direto às lideranças, também não tem, vamos para o horário da oposição. Eu peço que zere o painel primeiro, vamos zerar o painel. Não há liderança do governo inscrita, deputado Tadeu falará no horário da liderança da oposição. Vamos fazer registro de presença, senhores deputados. senhores deputados. senhores deputados. Aqueles que nos acompanham pela TV Sinal, pelo Canal 21, nossas visitantes na tarde de hoje. Senhor presidente, nós estamos praticamente a apenas duas sessões na Assembleia Legislativa, uma vez que a semana que vem há uma determinação que não se tenham sessões plenárias. e infelizmente nós continuamos tendo que falar aqui dessa tribuna as mesmas coisas que falávamos já há sete anos e meio, há sete anos e oito meses com relação ao governador Carlos Alberto Richa. O governador Carlos Alberto, que esteve detido por alguns dias naquela operação Rádio Patrulha, novamente hoje está nos jornais, mas por uma outra situação, uma situação que envolve a duplicação da rodovia 323, da BR 323 com a Odebrecht e mais ainda, além da duplicação com a Odebrecht, com a possibilidade, pelo menos é o que diz o Ministério Público Federal, é o que diz a Pública Federal, de uma associação entre a Odebrecht, a empresa Tucumã e uma outra empresa que faria parte desse negócio e que é ligada à família do ex-governador Richa, que é a empresa BFMAR, que significaria Beto, Fernanda, Marcelo, André e o terceiro nome é o terceiro filho do governador Richa. Essa empresa Tucumã que se associou ao governo Richa ou a pessoas do ex-governador Richa teria sido indicada pelo governador Richa e junto com ela uma empresa chamada o Caporã, por uma dessas coincidências, o Caporã significa, professor Tercílio, Casa Bonita, em Tupi, e essa Casa Bonita, o Caporã, é justamente a empresa que pertence à família Richa, ao senhor Beto Richa, Fernanda Richa, Marcelo Richa, André e Rodrigo Richa, e que foi a empresa que negociou a compra e venda de imóveis da família Richa. Foi criada em julho de 2014. Mas o que me chamou a atenção é que esta empresa que está, de alguma forma, envolvida com a empresa Tucumã, nos levou a um outro pedido que nós fizemos aqui, um pedido de informações a respeito da Copel. E é por isso que eu venho a essa tribuna. A Copel, como todos sabem, aqui foi uma empresa que está tendo hoje um arbitral feito no Brasil e no Canadá e que essa arbitral, essa disputa que está sendo feita entre a Copel e justamente a Sér, que é a Companhia de Energias Renováveis, tem como sócia Tucumã, a mesma Tucumã que tem como sócia uma empresa do ex-governador Richa. E esta empresa que tem essa arbitral através do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara do Comércio do Brasil-Canadá, a qual transcorre sob confidencialidade, foi objeto da resposta do pedido de informações que fizemos aqui há seis meses atrás. e na resposta nos diz a Copel quando perguntamos a respeito das negociações entre a Sér, Companhia de Energias Renováveis, e Copel e se havia interesse da Copel para comprar esta empresa que tem, volto a dizer, que tem como um das sócias a Tucumã. Tucumã que é do senhor José Maria que teve, inclusive, o seu pedido de prisão feito e não aceito pelo juiz Sérgio Moro. Mas, quando nos responderam, a Copel nos respondeu dizendo que assim salienta-se a vossa excelência que a companhia está impedida de prestar a totalidade dos esclarecimentos maiormente na presente via procedimental pública por natureza sobre a existência ou não de tratativas com a Sérgio com a Companhia Energética de Energias Renováveis para, por fim, o litígio arbitral em questão, bem como sua posição em argumentos defensivos no referido procedimento, não só porque tais informações estão protegidas por cláusulas de confidencialidade, mas também porque daí facilmente poderia adivir prejuízo à sua estratégia de defesa processual no processo de arbitragem e haver utilização por parte da ex-adversa do argumento de violação da confidencialidade arbitral em severo detrimento dos interesses da companhia. Prosseguindo, diz a resposta da Coppel, notimento ao questionamento acerca da intenção da Coppel por si ou por suas subsidiárias de adquirir parte da Sérgio, essa mesma que está envolvida com a Tucumã que está envolvida com as empresas do ex-governador Richa ou de suas controladoras e ou coligadas temos que tal propósito não consta nos planos de negócios da empresa, contudo, não se pode afastar a possibilidade de que tal venha a ocorrer caso identificada uma situação de vantajosidade para a companhia, seja no âmbito ou por decorrência da mencionada arbitragem ou mesmo isoladamente, visto que a Coppel sempre está a prospectar o mercado juntamente, justamente para identificar oportunidades de investimento. No final, diz a Coppel, por fim, relativamente à existência de propostas para aquisição oriunda das empresas controladas pela Sérgio, companhia de energias renováveis, temos a informar que atualmente não existe quaisquer contratos firmados com aquelas. E aí, obviamente, que a Sérgio, que é integrada também pela Tucumã, nos deve algumas explicações, além dessa resposta pedido de informações, que, por coincidência ou não, estão envolvidas diretamente nesta matéria que a Gazeta do Povo traz hoje da sua autoria, da Kátia Brembach, quando fala que, quando perguntada, a Coppel não quis prestar informações, mas a Coppel negou qualquer irregularidade na ocasião da construção dessa empresa. A Coppel nunca recebeu do Governo do Estado pedido de orientação para a aquisição do Complexo Termoeléctrico de Aratu, qualquer outro empreendimento ou ativo. Diz ainda, a Ocaporã, por sua vez, tornou-se sócio da Tucumã na constituição da empresa HP Administração de Bens, que fez todas aquelas compras e vendas na sequência do que ocorreu em julho de 2014, na 323. Ora, senhores deputados, senhoras deputadas, por que estou falando isso? porque as coisas cada vez mais se entrelaçam, cada vez mais fica evidente que a 323 e a sua duplicação e o suposto benefício aferido pela família Richa, segundo o delator. A Tucumã, que tem como uma das sócias ao Caporã, que é sócia da Companhia de Energias Renováveis, a Tucumã, que tem junto com a Coppel a constituição de uma empresa da exploração de gás. A mesma Tucumã que estava, segundo as informações dadas, tinha um grande interesse e estava envolvida quando aqui se discutia a possibilidade de nós termos a constituição de um grupo que seria justamente aquele que iria administrar praticamente todo o Estado no tal Tudo Aqui Paraná, um investimento de R$ 2,970,000,000 que nós impedimos que acontecesse. Tudo isso, senhores deputados, senhores deputados, infelizmente, vem à tona no final do governo, do segundo governo Richa, porque isso, deputado Maurício, foi denunciado em 2013. Em 2013 nós já falávamos que isso iria acontecer. Em 2012 nós já falávamos que isso iria acontecer. A Sér, que foi a empresa que posteriormente constituída depois da IPP, empresa de participações, é a mesma empresa que está como sócio do Tucumã, que tem como sócio a família Richa, que tem interesse, nós dizemos isso, na compra, venda de energia, naquilo que ficou consignado como corredor dos ventos da Bahia e que agora parece que as coisas começam a ficar, infelizmente, no final do ex-governador Carlos Alberto, começam a ficar mais complicadas para o governador e mais claras para a população. Eu espero, senhores deputados, que nos próximos dias, nas próximas semanas, quem sabe nos próximos anos, já que as coisas demoram tanto tempo para virem à tona, nós possamos, de fato, sabermos o que aconteceu com a Tucumã, o que aconteceu com a Sér, o que aconteceu com essa empresa, o Caporã, da família do ex-governador Carlos Alberto, e o que aconteceu com a 323 e, principalmente, o que irá acontecer nesse arbitral que a Copel diz que está sendo feito em sigilo. Eu volto a dizer, nós já fizemos esse pedido em 2012, 2013. A Copel negou que houvesse qualquer negociação como nega agora, mas parece-me, tudo indica que a Copel nega para concluir, senhor presidente. A Copel nega apenas para cumprir tabela, que cada dia que passa fica mais evidente que se nós não atentarmos para o arbitral que acontece, nós não só perderemos os valores de cerca de 2 bilhões de reais, que é o que se fala que seria a disputa do arbitral, como definitivamente perderemos a companhia paranaense de energia elétrica. Espero, volto a dizer, espero, senhores deputados, senhor presidente e aqueles que nos assistem, que o judiciário do Paraná, que essa operação Lava Jato que investigou mundos e fundos, que o Ministério Público Estadual possa, há tempo, dar uma resposta à sociedade paranaense, porque de nada adiantará sabermos de tudo isso depois que a arbitral decidir, se decidir, contrário a Copel e contrário ao governo do estado do Paraná. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Projetos que necessitam de apoiamento um projeto de lei de autoria de deputada Maria Vitória altera a lei número 19.173 de 18 de outubro de 2017, que dispõe sobre a organização da política da criança do adolescente no estado do Paraná. Um projeto de lei de autoria de deputada de Mar Traiano proíbe a captura, o embarque, o transporte, a comercialização e o processamento do peixe da espécie Cistia, o tucunaré azul e do peixe da espécie Cistia monóculos, o tucunaré amarelo e da outras providências. Deputados que apoiam, permaneçam como estão, se o trate se manifesta, apoiado. Nós temos quatro redações sinais, faremos votação simbólica. Item número um, redação final do projeto de lei 590. Item número dois, redação final do projeto de lei 197. Item número três, redação final do projeto de lei 207. Item número quatro, redação final do projeto de lei 259. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, se o trate se manifesta, aprovado. Item número cinco, segundo a discussão do projeto de lei 165, deputada Cláudia Pereira como autora e terceiro Turine, institui a região turística do norte do Paraná. Em discussão, em votação, votando. O que é o que é o que é? Senhoras e senhores deputados, sempre lembrando que amanhã às nove horas nós teremos aqui a presença do secretário da Fazenda, com a prestação de contas do quadrimestre, já estão disponibilizados nos gabinetes, também aqui na casa, nas máquinas aqui dos computadores, as informações da Secretaria da Fazenda. 33 votos. Está aprovado o projeto. Item número 6. Segundo a discussão do projeto de lei, número 748, autoria do deputado Evandro Araújo, insere no calendário oficial do Estado do Paraná o evento Maringá Encantada, a ser comemorada no amendo mês de dezembro. Em discussão, em votação, votando. Obrigado. 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 Votação encerrada, senhores deputados. 33 votos. Está aprovado o projeto. O item número 7. O projeto recebeu a emenda e retorna a CCJ. Item número 8. Requerimentos. Com sua discussão adiada. Requerimento do deputado Hussein Bacri. Requer envio de pedido de informações ao secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná e ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado, acerca da recente convocação para reuniões com todos os oficiais da Polícia Militar. Senhor presidente. Para encaminhar o deputado Romanelli. Quero encaminhar a resposta que foi oferecida pela chefia da Casa Civil, encaminhando o expediente do comando-geral da Polícia Militar, fazendo os devidos esclarecimentos, demonstrando a legalidade e a licitude de todos os eventos realizados. Eu queria passar as mãos. Se não está aí o deputado Hussein Bacri, que é o autor, gostaria de passar ao líder do PSD, o deputado Márcio Nunes, em mãos, a resposta. Documento entregue ao líder. Considera-se respondido o requerimento. O requerimento do deputado Tadeu Veneri. Requer envio de pedido de informações ao presidente da Sanepar. Sr. Presidente, da mesma forma, prontamente, o presidente da Sanepar, Ricardo Suavisky, fez o encaminhamento das respostas. E eu passo aqui as mãos do deputado Tadeu Veneri, ia chamá-lo de professor Tadeu Veneri, mas é um professor para todos nós, sempre pela lucidez que usa a tribuna. Mas aqui está a resposta, deputado Tadeu, do requerimento. Eu vou analisar a resposta passada pelo deputado Romanelli, que é o vice-líder do governo, e, na sequência, também pelo líder do governo, o deputado Pedro Lupion. E, obviamente, que, na sequência, se nós não nos dermos satisfeitos, nós voltaremos após o início de outubro, nós voltaremos ao pedido. Mas eu aceito e retiro o pedido de informações. Ok. Requerimento retirado pelo autor. Requerimento do deputado Guto Silva. Requer envio de pedido de informações ao senhor procurador-geral da Procuradoria-Geral do Estado, PGE, doutor Sandro Marcelo Kozikowski. Senhor presidente, eu encaminho pela aprovação do requerimento e que haja votação no painel. Vamos submeter, então, a votação no painel, votando o requerimento do deputado Guto Silva. Senhores deputados da base do governo, encaminhamos voto favorável ao requerimento. O governo não tem nada a esconder. O governo não tem nada a esconder. Alguém ainda não votou? Votação encerrada. 32 votos, sim. Está aprovado o requerimento. Nada mais havendo a ser tratado, marco outra sessão. Para amanhã, às 9 horas da manhã, audiência pública do secretário de Estado da Fazenda para apresentação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018. Levanta-se a sessão. Levanta-se a sessão. Obrigado.